Vamos fazer uma roda pra dançar o caranguejo Tem muita gente bonita, quanto tempo que eu não vejo Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, pé, pé No baião da mariquinha é caranguejo e peixe, é Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, pé, pé No baião da mariquinha é caranguejo e peixe, é Roda, roda minha gente com sorriso nas orelhas Na dança do caranguejo é proibido o cara feio Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, pé, pé No baião da mariquinha é caranguejo e peixe, é Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, pé, pé No baião da mariquinha é caranguejo e peixe, é Me desculpe minha gente, eu estou cantando grosso O culpado foi o arfaz que enroscou no meu pescoço Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, pé, pé No baião da mariquinha, caranguejo, peixe é Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, pé, pé No baião da mariquinha, caranguejo, peixe é O violino está solando, o violão pegou o carô E a viola está chorando de ciúmes da São Paulo Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, pé, pé No baião da mariquinha, caranguejo, peixe é Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, pé, pé No baião da mariquinha, caranguejo, peixe é Vou agradecer agora, obrigado minha gente Violeta e cantador e todo povo aqui presente Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, pé, pé No baião da mariquinha, caranguejo, peixe é Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, pé, pé No baião da mariquinha, caranguejo, peixe é Quero dar a despedida, como Deus sabia Na minha terra se usa, na despedida, para Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, pé, pé No baião da mariquinha, caranguejo, peixe é Quando é mão, é mão, é mão, quando é pé, pé, pé No baião da mariquinha, caranguejo, peixe é No baião da mariquinha, caranguejo, peixe é No baião da mariquinha, caranguejo, peixe é